Vídeos personalizados do irmão Biologa! Parabéns pra você que tá ficando velho para uma caceta! Vídeos personalizados do irmão Biologa, subindo seus amigos e ganhando seu vídeo já! Ah, sério? Você tá com a mesma camiseta. E lavamos nós? Muito bem, dois super-heróis. A gente tem uma camiseta azul. É dois super-heróis. Tá com a camiseta azul, tô com a camiseta azul. E daí? Tá com a camiseta azul. É o quê? Minha capa é uma f... Fez a capa do p... A série com maior quantidade de pirocas está de volta. Qual é a série que mostra piroca pra todo mundo? Depirocas. Depirocas também. Pra quem não assistiu o Depirocas, eu vi agora Depirocas que chama Geração V, Lacração Infinita e piroca pra todo mundo. É isso que eu ia falar. Ah, o The Boys e a Geração V são as séries que exploram todo esse universo da creixa, só que eu acho que eles fazem da maneira correta. Porque tem um monte de jovem curtindo a vida lá e tem uma história legal por trás de tudo. Então, você nem... Você não fica pensando naquilo. Porque a história sobressai o Lacraixa. Se é que eles estão vindo fazer o Lacraixa, ou estão metendo a piroca ali mesmo e f... Eu gostei muito da Geração V, mas acho que a Lacração tá forte ali. Fode. Nada contra mesmo do que estou dizendo que gostei, mas que a Geração V, o negócio ali vai que vai e tudo bem. Mas a piroca continua aparecendo. Piroca gigante, a mulher que fica gigante. A cena mais chocante do Geração V é a menina que abraça a piroca do moleque lá dentro. Ela fica pequena e... Ai, que delícia! Então assim, mas essas duas são séries que são feitas, obviamente, pra adultos. Então, os caras vão onde querem. E eu falei, tem uma história forte por trás que sustenta toda essa zona, que é uma zona divertida. Eu acho divertida. Eu acho do caceta. É! Tanto que The Boys é a série que eu mais gosto de todas. Quem viu até a final da Geração V sabe que o Capitão Patria apareceu. É spoiler, bicho! Se você vai ver quase a temporada do The Boys, tem que ter vídeo da Geração V. E acaba com eles soltando um raio, aparentemente, na principal que manipula o sangue. Aí explode, parece que ela vai morrer. Eles acordam num lugar presos e estão vivos, sei lá como, porque o Capitão Patria, quem ele encosta explode e morre. Então, e essa temporada do The Boys vai vincar diretamente, será? Eu ouvi falar que sim! Aham! Que merda! Tanto que acontece tudo ao mesmo tempo, não é passado. Tá. Paralelamente, essas histórias estão acontecendo. Então, pode ter ligação, sim, o Patria com a menina, e continuar a história da última temporada do The Boys, que acabou com aquela treta. Eu achei bem decepcionante a última temporada. É que a temporada foi boa, mas, afinal... Era pra poder dar pra resolver melhor. Ele podia ter matado todo mundo e dar aquela regadinha porque o filho dele tá olhando e... Criança! E faz as... é criança, né? Criança! Eu tenho criança no meio. A treta morreu porque a criança apareceu e falou, quer saber, hoje eu não vou matar todos vocês, que eu sempre quis matar na minha vida. Mas hoje não! Você é um bosta! Aí acaba quando ele indo embora com o filho dele, e a treta fica pra mais uma temporada. Que é, o que veremos é a Uera. É sim! A Uera! É sim! A Uera! Sim! Uera! Hum! A capa é amarela! Lá vamos nós! Roma! Grécia! Ó! Ele quase morreu, né? Ele usou aquele negócio mutante lá, ficou super herói e quase morreu. Toda a democracia fracassa... E essa mina aí acabou sendo uma das mais poderosas e ninguém sabe ainda. Ela é a mega vilã no momento. É! Porque as pessoas são muito burras. Ela se revelou sendo uma mega vilã. Macumbeira, sua avó e sua família! Mas se você aniquilar as massas, quem vai erguer seus monumentos? Que? Ó, tarado, tarado! Olha, mas eu gosto assim! Não é só... Não vai lamber o teu saco! Não... O povo vai... Se destruir sozinho! Não! Ela contra o padre, que ela é a boazinha e o padre é o capeta! Isso! Leve! E aí? É só você chegar... E ser o salvador da pátria! Ah lá! Esse cara é o diabo! Tá quentinho! Tipo o César? Tipo o César? É o maior vilão do Céu de César! Tipo o César! Olha lá o moleque! Ih, arruma outra... É... 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 O seu grupo? Como é mesmo o nome? The Boys. Poxa... Mas que... De nome é esse? Ben... Nosssssssss... Meu Deus! Que... senatorsa! personagens novos personagens antigos você tá vendo que voltou aquele Noir Noir, Noir, Noir como fala essa palavra Noir Noia o Noia o Noia voltou, mas ele pode ser outro porque a roupa não mostra a cara o Noia tinha sido explodido eu entendi aí o que tá acontecendo realmente ele tá com raiva de todo mundo mas tô convencendo ele que se ele matar todo mundo acaba tudo e ele fica tipo imprestável e ele precisa de confete o Capião Pátria e como você mesmo lembrou, a grande vilã é aquela mina, que ela tem o mesmo poder de controlar o sangue da menininha do Geração V, porque se as cabeças explodiam era ela que tava explodindo a mulher mega poderosa, talvez não possa matar até o Pátria outra pessoa que apareceu outra pessoa outra personagem que voltou parece que é outra atriz aquela mulher maravilha não parece ser a mesma não, ela deve ser uma outra heroína uma outra heroína, tipo ela lógico e violência infinita e Capitão Pátria, pra mim, que é um dos personagens mais legais dos últimos tempos e The Boy, que pra mim é a melhor série de herói que existe e mostra o que é fazer uma série de herói pra adulto e não as três patetas depois eu falo que é a gente que é culpado que a gente não tá preparado pra Marvel é aí que eu te falo é aí que eu te falo, aí você vai lá no Disney+, que eu assino o Disney+, tá? tá vendo? por isso que você é um otário e o arrependimento tá sendo grande e essas séries da Marvel chiquitita é Loki foi bacana mas você vê o nível de diferença que é uma série adulta e uma série que é conquistar as que antes não, mas aí o negócio é o seguinte a Disney tá fazendo merda porque é possível fazer séries pra toda a família boa sim ela tá fazendo, é simples assim agora parece que vai mudar as coisas, né? que agora não tá prejuízo, tá prejuízo vão mudar os esquemas lá dentro da Disney falei com o Johnny Dimble e ele falou que vai botar Dumba Dumba pra funcionar o Johnny Dimble é o novo dono da Disney? o novo CEO entendi voltando pra The Boys eu acho animal é aquela série que eu fico ansioso pra ver tem uma das poucas séries que eu cara, tô doido pra ver é The Boys e aquele da caixa do dragão também com os caras certos do Game of Thrones e eu tô assistindo o... o Invisible Invencível cara, Invencível é a minha f*** da cara ai, que delícia e ela tá legal pra caramba também apesar do desenho artisticamente ser podre, eu acho podre também acho a série é bem legal é isso então, aprovado Capitão Pata com sangue no sonho como sempre ansioso pra assistir e assista a geração V que vai ser legal porque eu acho que vai ter tem conexão com a quarta temporada do The Boys tem a geração V e tem atualmente a geração Z que é essa geração nossa de mimimi e ó a caixa é? A graça é o canal e ó que a gente vai A graça é? o Tô A graça é? os outros é? o Tô o Tô o Tô o Tô o Tô o Tô o o o o o o o o o Ha, ha, ha!